Olá beleza, Tietchan tá falando, é o Kawan E no vídeo de hoje pessoal, eu trago aqui pra vocês Jogando estragalzinho pessoal E também se vocês querem uma série, é... Rumo ao Top Rank Tô copiando o Mano Reis Não vem falar que eu tô copiando o Mano Reis pessoal Que ele já parou com essa série faz tempo, mano Então pessoal, se vocês querem mais vídeos assim Se inscreve aí no canal Já deixa o like aí pra fortalecer E compartilha esse vídeo aqui pra hoje É sério, compartilha o vídeo E assistindo a Tietchan e fez pessoal Foi o Murilo Ficou até que bem top, mas só que ficou com alguns E ele mandou a Steam via Major Fire E se você também quer que sua Steam apareça aqui no vídeo E pra você modificar, tá aí no comentário fixado Então é isso, bora deixar de enrolação E bora pro vídeo MÚSICA 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 Muitos desses servidores não tem O tron igual das arpontinhas Ponto 10 Aquele tron lá é mais legal, dá pra combar Abre esse aqui, esse baú Pegar aqui O cara vai vir fazer ponte, né? Rapaz Vem fazer ponte, vem Vem Toma O primeiro Olha lá, olha o cara de arco, rapaziada Que além do minha festa Ó o ratinho aqui Ó o ratinho, ó o ratinho Sai dessa, rapaz Sai dessa Vida não é assim não Olha o ratinho Olha o ratinho Bora lá rapaziada Aqui tudo de novo uma partida Porque eu só encontro ratinho Na moral se eu pegar de mini servidor Tem dor de ninguém não Oxi o cara se jogou como? Ahn Não tem cara pra ali não Eu não tô achando o cara não, velho Cadê esse cara do... Cara, velho Cadê o cara? Ali, ali, ali Tá certo Parece que ele joga no MasterCraft Tome Nem me viu Nossa, GG, velho Começa a partida Dois Dois Um Eu já tô pra fazer vídeo no ModCraft Comigo E o cara nem foi, velho Tava desanimado Tinha vídeo pra editar Ele tinha vídeo pra editar, né Aí acabou que Nem eu nem ele Nem Nem deu pra ir, né Fazer o vídeo lá Mas, beleza Tô gravando aqui agora, né Tomara que esse vídeo saia legal Matei, matei um Um aqui, pega aqui Puxando outro aqui Ei, caralho Matei GG Então, pessoal, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, metralhe o like aí Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito E compartilha esse vídeo aqui pra pelo menos um amigo Que vai tá me ajudando demais Então é isso Valeu, falou e fui